O ministro Flávio Dino esteve aqui há cerca de um mês aproximadamente, nos apresentou uma série de relatos e informações que, aliás, nós até levantamos para subsidiar as nossas ações, porque ele é ministro da Justiça e, portanto, tem informações extremamente importantes. Ele virá na comissão no momento certo, mas compreendemos que, da mesma forma como analisamos que, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o tempo precisa dizer o horário de ele vir ou não, no caso do ministro da Justiça, também compreendemos que não é ainda o momento de alivir, sobretudo pelo volume de informações que temos. Eu acho que, nas próximas semanas, com o desenrolar da nossa caminhada e com as informações que virão até nós, com fatos novos aí sim, definiremos aí o dia certo e apresentaremos, de fato, o requerimento. Há vários requerimentos de convites e de convocações do atual ministro da Justiça. Agora, quem decide, quem tem a palavra final de relação a isso é o plenário.